Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Sejam muito bem-vindos ao canal. Sejam muito bem-vindos. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí